Alguém ficou ferido? Não, madame, só matou um negro. Bem, foi sorte, porque às vezes as pessoas ficam feridas. Gente, esse livro, As Aventuras de Jacob Börfim, depois que você lê, você entende por que ele é um dos livros mais polêmicos e um dos livros mais importantes da literatura norte-americana. Mas vamos falar um pouquinho sobre o autor dessa obra tão importante, sobre Mark Twain. Mark Twain nasceu numa cidadezinha, num vilarejo chamado Flórida, que fica em Missouri, em 1835. Com mais ou menos 12 anos de idade, ele acabou perdendo o pai, o que fez com que ele tivesse que parar de estudar pra trabalhar e ajudar a família nas despesas da casa. E o emprego que ele conseguiu na época foi em um jornal. E ele acabou adorando esse emprego, ele gostou muito de trabalhar no jornal, ele gostou muito do jornalismo e da arte de escrever. Em 1865, Mark Twain, ele publicou o primeiro conto que ele escreveu, que é chamado A Famosa Rã Saltadora do Condado de Carafelas. E esse conto, ele explodiu, fez com que Mark Twain ficasse conhecido por todo o país. Na maior parte dessa obra, Mark Twain, ele retrata o interior, aquele povo caipira do sul dos Estados Unidos. Mas ele não trata de uma forma simples o povo do interior dos Estados Unidos. Ele traz em suas obras o dialeto, o regionalismo, as superstições que o povo tinha. Ele retrata muito bem o povo do interior dos Estados Unidos. E nas obras dele também tem muito humor. E esse humor normalmente é uma crítica à sociedade, aos costumes da época. O livro, As Aventuras de Huckleberry Finn, ele se passa mais ou menos 20 anos antes da guerra civil, entre norte e sul. Então, ele se passa numa época que ainda tinha muita escravidão. E quase todo livro se passa num cenário específico, que é o Rio Mississippi. O Rio Mississippi, como vocês podem ver aqui no mapa do lado, é um rio enorme. Ele praticamente atravessa os Estados Unidos. A história, ela retrata a vida de um garoto. A gente não sabe ao certo quantos anos esse garoto tem, mas a gente suspeita que ele tem em torno de 14 anos. E esse garoto, que é o Huck, ele tem uma infelicidade enorme na vida. Ele tem um pai que é conhecido como bêbado da cidade, que maltrata muito ele, bate nele, rouba o dinheiro que o Huck tem. Tranca o Huck em casa, sem comida, por dias e some. Resumindo, é um pai horrível. E um dia, por não aguentar mais o pai e também por não aguentar mais os costumes da sociedade, Huck decide fugir. E ele mora perto do Rio Mississippi. Então, ele encontra uma balsa, pega essa balsa, ele forja todo um assassinato, mata um porco. Faz com que as pessoas pensem que o corpo do porco é o corpo dele, até que um dia ele chega numa ilha. E essa ilha, ele pensa que ela tá deserta. Ele pensa que ele é o dono da ilha. Até que ele encontra um pouquinho de fumaça e vai atrás dessa fumaça pra ver se tem mais alguém na ilha. E acontece que tem mais gente na ilha. E essa pessoa é o escravo Jim. O Jim é um escravo que fugiu porque ele descobriu que ele ia ser vendido. Então, ele preferiu fugir a ser vendido. E nessa obra, é extremamente importante a contextualização. Porque a gente tem o negro como realmente um objeto. O negro pode ser comprado, o negro pode ser vendido, o negro pode ser maltratado. E o negro pode ser até morto pelo próprio dono. E Huck, ele já conhecia o Jim. E ele percebe que ele encontrou um escravo foragido. Então, ele tem um dilema durante uma boa parte do livro, que é eu entrego ou não entrego o Jim. Mas, com os dias se passando, eles vão tendo que lutar pra sobreviver o Huck e o Jim juntos. E com isso, com essa luta pela sobrevivência, eles criam laços muito fortes. O que é muito emocionante no livro. Porque um precisa do outro pra sobreviver. E eles decidem que o objetivo dessa odisseia toda é eles chegarem em Ohio. Porque em Ohio, não existe escravidão. Então, o Jim poderia ser uma pessoa livre, sem precisar ficar fugindo e se escondendo a todo momento. No livro, é muito perceptível essa divisão entre brancos e negros. Só que o Huck, ele era um menino tão teimoso, um menino tão sapeca, que ele não conseguiu absorver todos esses costumes da sociedade em seus 14 anos de vida. Então, ele não via o Jim como um escravo, como um objeto. Ele via o Jim como uma pessoa mesmo. E o Huck, ele considera a liberdade fundamental pra vida. Então, ele prefere viver, mesmo com todas as dificuldades de sobrevivência que ele tá tendo ao percorrer o rio sozinho com o Jim. Ele prefere viver nessas dificuldades do que se adequar às regras da sociedade. E nesse meio tempo, o Huck e o Jim vão passar por diversas aventuras. Eles vão encontrar outras pessoas. O Huck vai precisar sair um pouco do rio pra ir pros vilarejos, pra encontrar comida. Pra saber se as pessoas estão atrás dele ou não. Porque ele precisa continuar se escondendo. Tem vários momentos que ele é quase pego. E nesses momentos onde o Huck vai pros vilarejos, o Jim, ele fica escondido. Porque ninguém pode ver um negro foragido que vão denunciar, né? E é muito divertido você acompanhar essas aventuras que o Huck e o Jim faz. Mas também é muito impactante. O livro inteiro, ele é repleto de preconceitos. Ele é repleto de frases impactantes sobre os negros, principalmente. Eu acabei lendo a tradução de Huck o Barry Fim. Porque quando eu tava pesquisando o original, eu percebi que tinha muitos dialetos que são muito difíceis de acompanhar e de traduzir. E eu encontrei também que no original, a palavra nigger é citada 219 vezes. Gente, nigger é uma ofensa enorme pros negros dos Estados Unidos. Então existe esse dilema se o livro é racista ou se o livro é antirracista. Muitos pesquisadores da área da literatura discordam sobre suas opiniões. Quando ele foi publicado, gerou diversas polêmicas. Porque as mães não queriam que os filhos lessem um livro tão impactante, tão problemático. Tiveram até sugestões de tirar a palavra nigger, trocar a palavra nigger por slave. Mas tem também esse dilema que você perde todo o propósito do autor ao fazer isso. Mas eu deixo esses questionamentos pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Jim vai ou não conseguir ser livre? O Huck vai ou não entregar o Jim? E esse livro é racista ou ele é antirracista? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha. E me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.